Olá, amigos! Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Doutor Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Doutor Vieira Investe, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado do canal e também toda a parte de análise, a parte aqui de programação inteira aqui do lado, o radar do mercado, análise de fechamento, análise especial. Hoje teve análise especial da COGN3, toda terça e quinta-feira uma análise especial. E o radar da semana, todo domingo. Você pode se inscrever facilmente aqui no canto inferior direito do seu vídeo, se tiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se não tiver essa imagem aparecendo na parte inferior também do vídeo, vai ter o botão lá de se inscrever do YouTube. Agradeço de imediato por já deixar também seu like, seja aqui agora, se essa análise, ou no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Pregão de hoje, Ibovespa apresentando queda de 1,15%, mas quais são os ativos que eu vou comentar nesse pregão, nessa análise de hoje? Vou falar aqui sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, Engi 11, Ecor 3, BBAS 3, Rail 3, VVR 3, YouTube 4, Gol 4 e Lynx 3. São os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo Ibov. Aquela situação que você abre o pregão, o índice futuro subindo ali bastante, acima de 1%, estava bom. Está bom, começou bem, mas parece que foi piorando. Parece que piorou, foi piorando, não, estava ruim, agora ficou ruim mesmo. Piorou de vez, pregão fechando para baixo da média móvel em 13 períodos, perdendo força, queda de 1,15%, o leilão aqui ainda está dentro do leilão de fechamento, mas fica um aspecto negativo. Lembrando que, logicamente, é um cenário de indefinição com a questão do gráfico semanal que a gente está dentro no movimento de baixa, que foi comentado lá no radar da semana. O movimento de baixa, na verdade, é um movimento de correção, que ela pode ser um movimento de baixa, que é a correção no preço, e o movimento lateral, que é a correção no tempo. Até tinha perguntado, alguém tinha comentado no YouTube, fez um comentário no YouTube perguntando o que é a correção no tempo ou no preço? A correção no preço é o movimento de baixa. A correção no tempo é o movimento lateral do preço. É isso aqui, ficar aqui um pouco de lado, vai corrigindo, a média vai se aproximando do preço. E a outra é o preço vai lá junto à média. Vai buscar a média, que é o patamar mais relevante de suporte. Para o Ibov aqui na faixa dos 96.500 pontos. Perda da mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a chance de continuar caindo. O suporte principal do Ibov na faixa dos 101.215, e abaixo disso, os 100.000 pontos. Mini índice. Lembrando, se essa análise seja agora ou no decorrer dela for útil para você, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais a sua valiosa audiência. O que aconteceu no mini índice do pregão de hoje? Foi aqui, até ontem, abriu com gap de alta. Aquele negócio estava bom, aí foi perdendo força. Aqui em cima, se gerar sinal de alta, buscar a operação de compra. Mas gera sinal de alta aqui no dia 60, mas não dá sequência. Não consegue manter sinalizações de alta aí para cima dos 103.515. Voltou para baixo, 103.515. Estabeleceu aqui o movimento de queda, foco em venda de day trade. Para o próximo pregão, o principal nível de suporte nesse momento para esse movimento de queda só está aqui, basicamente, em 101.375. Se o índice abrir subindo, ou mesmo se abrir subindo, para buscar a operação de compra, eu focaria somente se gerar fundo ascendente acima dos 102.420. Ou seja, alguma demonstração de força por parte dos compradores, depois de ter vindo essa pancada aqui para baixo, principalmente essa hora de pregão. E passar a gerar fundo ascendente acima desse patamar, se abrir subindo, seria algo para se buscar a compra de fundo ascendente, acima dos 102.420. Para baixo desse patamar, topo descendente no grafo de 10 ou de 5 minutos, foco em venda. Abriu caindo, segue sendo mais interessante buscar a operação de venda de day trade. Preferencialmente por topo descendente. Por quê? Porque se buscar pivô de baixa, dependendo do ponto da entrada do pivô, pode estar muito em cima da região de suporte aqui dos 101.375. Se chegar aqui nesse nível de suporte, bateu aqui um gráfico de 60 ou de 30 minutos, gerou um sinal de alta, foca de novo em buscar alguma operação de compra de fundo ascendente, de pivô de alta, porque aí sim, principalmente fundo ascendente, pivô de alta nem tanto, porque aí sim fica afastado da região de resistência mais relevante, que seria a região do 102.420. Seguindo aqui para o dólar, no dia de hoje nós temos um dia de queda, 1,18% nesse momento. Dólar ainda dentro dos seus candles ascendentes, mínimas ascendentes, só a máxima foi descendente, mas ainda segue aqui acima de um patamar de antiga resistência, funcionando como suporte, vai se sustentando acima da região de 5.409 a 5.395. Então, zona de suporte que o dólar vai se sustentando. O que é que está acontecendo no G60? Tendência ficou mais para indefinido. Quando o dólar volta para baixo desse nível, fica muito mais para você trabalhar na ponta vendedora. E agora, gera um sinal de alta em cima do patamar do suporte? Fica mais para a operação na ponta compradora. Abriu subindo, foca em buscar a operação de compra de fundo ascendente. Aí para cima, preferencialmente de fundo ascendente, acima no patamar de 5.417. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou seja, vem aqui, cai, gera sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta, foca um pouco maior em buscar a operação na ponta compradora. Dólar se aproximou desse nível aqui. Esse nível aqui de 5.443,5 até um patamar aqui que vai ficar em torno dos 5.429. Vai ser mais visível no gráfico de 30 minutos. Essa região que eu estou mencionando é isso aqui. Que para trás também era uma pequena parada do preço. Então, isso aqui é o primeiro desafio do dólar. Se abre subindo e já vem para cima dessa região e passando a gerar sinal de alta acima desses 5.429, também ainda dá para se buscar a operação de compra ficando atento na região dos 4.43,5, que é um patamar também de desafio de resistência para o dólar. Abril caindo, gerando topo descendente no gráfico de 30 minutos, vindo aqui para baixo principalmente dos 400, gerando topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desses 400, sim, 400, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Ações. PETR4 no dia de hoje, queda. De 1,32, abriu lá em cima. Vai lá na resistência e monta um candle de reversão chamado de nuvem negra, padrão baixíssimo dos candles. Perda da mínima desse candle aumenta a chance de queda da PETRO, de ter um movimento para baixo. Não sabe o que é esse padrão, as características desse padrão de reversão dos candles. Tem aqui um vídeo de aprendizado no canal. Então, perdeu essa mínima aqui, que é a mínima de hoje, 23,06, está dentro do leilão, ainda pode alterar um pouco. Reforça um pouco mais a chance de queda. O fato é, se a PETRO ficar aqui enrolada, que é o que a gente já vinha comentando, se ficar aqui enrolada nessa região e depois gerar algum sinal de alta aqui para cima, seja nessa semana ou na próxima semana, me interessa mais em compra. Mas, nesse momento, eu não vejo um sinal de entrar comprando, porque tem um sinal contrário aqui de baixo. Para quem está comprado, pode trabalhar com stop aqui ou abaixo da mínima desse candle. Tem essas duas opções. Essa aqui é abaixo, fica abaixo, inclusive, da média móvel de três períodos. E essa aqui é aquela chamada, a entrada, se você fez uma compra de rompimento, esse candle gera um sinal de falso rompimento e a perda da mínima dele confirma o sinal de falso rompimento e deteriora a expectativa de subida de curtíssimo prazo. Então, esse seria um ponto de trabalhar com stop ali na faixa dos 23,05. Suporte imediato para a PETRO na casa ali dos 22,79 e depois a região um pouco mais relevante, que vai ficar mais na casa lá dos 22,57. Vale três, dia de hoje, pancadaça para baixo. Abriu lá em cima também, estava bom, mas parece que piorou, bateu aqui embaixo, fechou abaixo da média. E, consequentemente, um engolfo de baixa. Aquela história que eu tinha comentado de se ficar aqui enrolada, aqui acima da média, para gerar uma entrada, aí eu me interessaria mais por compra. Vai saindo dessa região, né? O interesse é que fica aqui enrolada, para depois gerar o rompimento, não rompe agora. Mas, ou seja, ela não rompeu e pior que ela veio para baixo. Perdeu a mínima desse candle aqui de alta. Então, a ação fechou aí com queda de 3,05%, aumentando a probabilidade de se ter algum movimento para baixo. Perdeu a mínima do pregão de hoje, 60,16, reforça um pouco mais a chance de queda, que ainda tem o processo de correção aqui na Vale. Ou seja, tem um processo aqui de correção que pode vir no gráfico semanal, ainda não perdeu mínimas ascendentes. Nesse momento, a correção no gráfico semanal da Vale é mais no tempo. Movimento mais lateral, próximo da resistência, movimento mais lateral. Suporte principal abaixo da região dos R$60,00, basicamente lá na região de fundo aqui, esse grande que anda de alta com a região de fundo aqui, que seria lá em torno dos R$58,60. Começa na casa dos R$58,98 e vai até os R$58,60, o suporte mais próximo aí para Vale 3. Depois de Vale 3, eu vou falar aqui de, que eu anotei aqui, foi de Engie 11. Operação encerrada, stop tinha sido reposicionado para baixo dessa mínima aqui, foi lá e gerou engolfo de baixo em cima de 2 quentos anteriores, na verdade, em cima praticamente de 3, quase de 3 aqui. Que a abertura foi R$50,38, R$50,38, não, R$47,99 e o fechamento foi R$48,00. Por pouco, foi um engolfo de baixo em 3 quentos. Basicamente, a Engie 11 gerou aqui um pivôzinho de baixo. Perdeu a mínima do pregão de hoje, reforça um pouco mais a chance de queda para, apontando para esse nível de suporte. Essa região que ela se encontra aqui, é uma região mais importante, ali em torno dos R$47,60, R$47,72. Essa região é uma região importante de suporte, inclusive esse fundo, esse teste aqui, resistência por aqui, mas o outro nível mais importante para a Engie 11 na casa dos R$46,31. Essa operação da Engie 11, desculpa, gerou uma perda aqui de 2,54% e isso representou uma redução de 0,37% do capital total, baseado naquela questão da alocação ali que eu recomendo, 15% do capital total. Então, essa operação já foi devidamente encerrada. Outro ativo que encerramos a posição no pregão de hoje foi a Ecor 3. Perdeu a mínima do quendo de um engolfo de baixa em cima da zona de resistência, não conseguiu evoluir, inclusive fechou abaixo da média. Se perder a mínima desse quendo, reforça um pouco mais a chance de queda. Qual o suporte mais próximo? Já está em cima, R$13,90. Depois disso, tem um suporte do GAP que ela respeitou e gerou sinal de alta, que é o patamar aqui dos R$13,67 a R$13,58. São suportes mais próximos para a Ecor 3, mas é uma operação que já foi encerrada e que proporcionou uma perda de 2,43%, capital total redução de 0,32%. Lembrando que depois dessas duas operações, a gente está até positivo no mês, ficou agora negativo, 0,28%. Só que nós temos ainda duas posições em aberto, que são essas aqui, duas posições em aberto, que eu vou comentar agora e não fecharam logicamente bem, o mercado fechou mal. Começando por BBS3, fechou abaixo da média, stop que estava aqui vai subir para baixo dessa mínima, vai ficar abaixo dessa mínima aqui, a partir do próximo pregão em Banco do Brasil, que fechou em queda de 1,45%. Um stop parcial aí dessa posição. Outro ativo que a gente tem em uma posição em aberto que também não fechou bem, foi a Rail 3, que terminou o pregão também para baixo da média móvel de 3 períodos e confirmando um topo, ou seja, em vez dela se sustentar acima desse patamar, ela anulou a tendência de baixo. Em vez dela se sustentar acima desse patamar e acima dessa mínima, ela fechou aqui embaixo. Ela está aqui ainda acima dessa mínima, nosso stop está aqui, mas está muito próximo do stop. Mas, de qualquer forma, a partir de amanhã, não reposiciono já hoje, porque o lei pode acionar no FT a saída dessa posição. Então, o stop fica carinho nos R$ 22,28. Stop da Rail 3, quase que um stop cheio dessa operação. Então, tem duas operações apontando para também encerrar a posição e, logicamente, aumentar o negativo do mês. Lembrando como é que está o IBOV no mês, nesse momento, apresentando uma queda de 0,67% no mês. Seguindo para o próximo ativo, nós temos aqui via varejo para comentar que também não está tão legal, está mais uma tendência de baixo no gráfico diário. Tentou gerar um sinal de alta que uma superação da máxima de um quênito anterior parecida ali com um martelo, um padrão autista, mas contra a tendência, ele tem menos relevância e ainda abaixo da média, reduz a relevância ainda mais. Volta e consegue fechar, inclusive, abaixo do suporte ali na faixa dos R$ 18,91. Lembrando, o que é que nós temos no gráfico semanal desse ativo? Movimento de correção, que seria saudável ter uma correção maior aqui no preço ou no tempo para trazer um melhor, um cenário mais positivo para buscar uma compra de gráfico semanal, de position trade, com uma boa relação com o ganho. Se ela voltar lá para a faixa 16,64, seria um bom ponto. Não que eu desejo que ela volte para lá, não é só se voltar, seria um bom ponto para planejamento de compra, para buscar entrada, sinalização de alta no gráfico semanal aqui, mas ela pode não voltar e é isso que a gente vai monitorar. O fato é, objetivamente falando, nesse momento, eu não observo sinalização de compra em cima desse ativo, não vejo um sinal de compra de swing trade, um motivo técnico que me leve já a comprar o ativo pensando em operação de swing trade. depois de VVR3, temos aqui para falar da Itube 4, Itaú Unibanco fechou mal também, um engolfo de baixa, foi aqui em cima, estava no mercado mais lateral, caiu, perdeu esse suporte, tentou voltar para cima, não conseguiu, fecha-se quendo aqui, perda dessa mínima, inclusive seria uma perda no suporte mais elevante, é uma das alternativas de venda contra, contra a tendência não, de rompimento, estratégia de rompimento é uma das alternativas, stop inicialmente ficaria aqui em cima dessa máxima desse quendo, stop um pouquinho maior, para tentar pegar um movimento de baixa no ativo, então tem suporte imediato aqui na casa dos R$25,36, aqui de R$25,42 a R$25,36, tem um gap de corpo aqui que já foi testado uma vez na faixa dos R$25,22, a mínima desse fundo R$25,00, enfim, essa é a região principal de suporte, perdendo essa região dos R$25,00, aí só vai ter basicamente um pouco mais para baixo suporte no ativo que é esse topo anterior do gráfico semanal na faixa, aqui tem R$25,10, mas o mais relevante mesmo seria aqui no gráfico diário região dos R$24,38, para gerar um cenário mais interessante para mim, para que passe a planejar a compra em TUBE 4 acima da região dos R$26,46. depois disso, só para mencionar também aqui no semanal, já tinha fechado mal semana passada abaixo da média, perda da mínima desse quenum, reforça um pouco mais a chance de ter um movimento para continuidade do movimento de queda nesse ativo pelo gráfico semanal. Agora falando de Gol 4, ativos que fecharam forte para cima, Gol 4 alta de 8,45%, conseguiu então quebrar uma leve sequência de baixo, um topinho fraco aqui, mas enfim, gerou um movimento que volta aqui para cima, que testa essa região aqui de resistência, que era uma região de fundo anterior, que agora passa a funcionar como resistência aqui, patamar ali por volta dos R$19,71. De imediato, não encaixa compra para mim. O que é que daria para se fazer olhando para um gráfico semanal que está gerando sinal de subida aqui em cima da média? Para quem está comprado no ativo, daria para trabalhar abaixo, stop abaixo da mínima da semana passada na faixa R$17,25, para quem está focando um pouco mais em swing trade, para quem está abrindo compra aqui de médio prazo, tentando pegar algumas semanas de subida, essa é uma sinalização positiva dentro de uma tendência indefinida entre as médias, que é um contexto que eu pelo menos evito mais as operações. A alternativa que teria aqui em termos de swing trade, usando um gráfico de 60 minutos, seria, gerou um movimento longo para cima, ocorrendo aqui um movimento para baixo e testando a linha média ou a região de topo anterior que foi rompida, gerando fundo ascendente, possibilidade de se abrir uma compra com stop curto e tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário, com stop curto no dia 60. Se o gráfico diário gerar realmente um movimento maior aqui para cima, a gente tem resistência para essa ação mais relevante lá na casa dos R$21,95, depois desses R$21,95, basicamente em R$23,99. E na sequência vamos falar de links 3, que no dia de hoje apresentou simplesmente alta de 31,5%. Logicamente que isso aqui deve ter aparecido em vários grupos aí de mensagem. Olha só o quanto esse ativo está subindo, realmente subiu bastante. Estabeleceu aqui que vinha num cenário mais de indefinição, até de uma tendência de baixo, reverteu para cima, tendência de alta. O que chama a atenção é pegar aqui um gráfico mensal do ativo, vou colocar aqui a questão do ajuste que eu tinha tirado por causa do dólar, verificar que ela tinha um mês de março muito forte para baixo e ela consegue superar a máxima do mês de março com essa alta relevante. Então ela já traz um aspecto mais positivo pensando num prazo maior a links 3. O importante é não só superar, mas permanecer o mês se sustentando acima da região de R$31,50. Seria isso o ponto mais positivo. Tem desafios importantes nessa região aqui dos R$35,24, R$35,50 e nos R$36,60. Essa faixa de preço chegou aqui mais esticada para cima que é o caso, pelo menos num curtíssimo prazo, traz uma chance de poder frear aqui esse movimento de subida. O fato é, o que eu faria nessa situação na links 3? Eu entraria comprando papel aqui com o stop aqui? Não, porque o stop é gigantesco e está na zona de resistência. Qual seria a outra alternativa? Avaliar, por exemplo, se eu quero swing 3 é avaliar no gráfico diário um movimento de baixo para planejar uma compra de fundo ascendente após algum movimento de correção, mesmo que ela ainda continue subindo. Outra forma, olhar para um G60, a volatilidade abriu bastante, se fizer o que eu comentei agora a pouco em cima de Gol 4, retorna o preço aqui e gera fundo ascendente, possibilidade de se buscar também a operação na ponta compradora ou no ativo. A única coisa que eu não faria é trabalhar com entrada aqui, muito dentro da zona de resistência com stop aqui embaixo. Olhando até para o gráfico semanal, olha só, no semanal tinha vários fundos anteriores, que inclusive esse aqui vinha funcionando como patamar de resistência aqui, e ela reverte para cima, confirma aí sua tendência de alta de médio prazo, mas já em cima de desafios importantes. O desafio mais alto que ela pode chegar a atingir é caminhar aqui para esses topos anteriores, três topos, em torno por volta ali a região de 37,63 a 38,20. Essa seria a outra região mais pesada de resistência onde tem três topos testando essa faixa de preço. Então, o primeiro nível é o nível que ela já se encontra e que é aquele nível que eu mostrei no gráfico mensal. Qualquer entrada aqui com stop aqui embaixo fica desproporcional para a zona de resistência, mas se continuar subindo e passar a gerar sinalizações de alta acima de resistência que foram sendo superadas, melhor ainda para se buscar a operação de compra de Lynx 3 nos próximos pregões. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Deixe seu like, seu joinha, se essa análise foi útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.